Santo é a voz, canta juntinho com a gente, clichê Sem você, passei a ver o que nunca enchei Sem você, perdi o tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vidas são varridas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que vivenciam Acredito que de nós agora estão por vir E amores de verdade surgam no olhar Acredito que a gente forçar É mais, pode ir! Sem prazer, sem prazer, mas eu tô ouvindo Você dizendo que Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sai mil coisas pra falar E a mim são difíceis de dizer Tem sonho de amor, sua voz me chama Sei que parece clichê Canta, Brasil! Canta! Canta! Canta, Brasil! Canta, Brasil! Canta! Canta! Fica! Canta, Brasil! Canta, Brasil! Canta! Tim, Hanna, bliver! Canta, Brasil! Canta, film cant把 Com o meu Acho que chega sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você sendo que já não me ama E são mil coisas pra falar Pra mim são difíceis em te dizer Em sonho de amor, sua voz me chama Sei que parece flingê É só bater na bomba pra não me cantar Vai! Amor, eu tenho que querer dar voltar Eu tenho que sentir, tá, tem que deixar Você sendo que já não me ama Eu vim contar Eu tenho que sentir, tá, tem que deixar Sem me fechar, sem falar, sem falar Voltar Que água na plana solidão Você me fez sentir o coração Eu tenho que sentir, tá, tem que deixar Mesmo se não voltar Queria te dizer Eu vendi a ser Eu tenho que sentir, tá, tem que deixar Eu tenho que sentir, tá, tem que deixar